Música Me senti um perigo e um caos E quem agora vai me amedrontar A minha mente voa mil lugares E a imaginação me dá força pra lutar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior E você já tem liberdade É correr pelo céu E Deus unido Como se não vá E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu valor Traz com você Meu compromisso é sempre Vem ser Conheço de mim Nova estrada Com a luz do sol Vamos ficar bem De verdade Nova era Vai chegar Energia Tenho para usar E com alegria De viver Ninguém vai Me descer Traz ou volta Meu compromisso é sempre Vencer Saib Se inscreva Se inscreva Vamos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior E você está bem Liberdade é correr pelos céus Sempre unidos Vamos triunfar E com alegria de viver Ninguém vai me deter Traz com você Meu compromisso é sempre vencer E com alegria de viver 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho